Muito bem, meus jovens, muito boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. A gente está segundo o ano quente aqui no Alegre, antes de começar, não são avisos sempre. Muitas atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas, mas já são restritas aos fins a que se destinam a disciplina fundamental para a engenharia clínica, facultando o seu anúncio que vai ser gravado e filmado, mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa utilização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram aparecer nesta gravação, por favor, me avise para removê-los na edição. Muito bem, meus jovens, continuando o conteúdo sobre equilíbrio, nós vamos falar sobre um certo fenômeno, como substâncias insolúveis, que é chamado equilíbrio de precipitação. Qualquer um nome que é sujeito, se trata de um equilíbrio. Portanto, nós temos aí uma tendência de formar ou não um determinado oposto, conforme nós já vimos no equilíbrio da aula passada. Quando nós tratamos sobre a lei de Budi-Berck-Vaage, nós tratamos exatamente disso. Então, nós vimos na aula passada, nós vimos sobre a teoria dos eletrólogos, nós vimos sobre as teorias ácido-básicas que existem, as principais que nós utilizamos até hoje, a teoria de Arrindos, do Dr. Noura e de Edilíos, nós vimos que nós temos ofensos marcantes em relação à forma que a química do próprio concorso se dá nesse contexto. Então, nós vimos que ou pode ser exclusivamente em meio ao acoso, ou não necessariamente em meio ao acoso, pode ser, inclusive, em outros meios, ou até mesmo nem pode haver, nem precisa haver necessidade do meio, no caso da base de Lewis, em que você tem necessidade eletrônica sendo doada e recebida, respectivamente. Então, nós vimos isso, nós vimos também que o equilíbrio químico está envolvido também, em parte, na teoria ácido-básica, e também nós estamos, nós também falamos sobre o equilíbrio ácido-básico, nós vimos que existe uma relação, que é a relação de pH, em que nós conseguimos determinar a se desde a capacidade de uma dada solução aposta. Então, hoje nós vamos falar sobre o composto sobre ovos e insulões, e nós já vimos já há algum tempo que toda mistura pode ser considerada uma solução se as fases forem homogêneas, ou seja, se nós não conseguimos distribuir uma fase da outra. Então, para exemplificar, nós temos a mistura de sal de cozinha e água. A água, a gente sabe, é o ícone. O sal de cozinha não sobe, o sal de cozinha ele dissolve em água. No momento em que nós dissolvemos uma pequena quantidade de sal de cozinha na água, a gente percebe que ele vai se dissolvendo. Então, ele sofre o processo de uma dissolvatação, ou seja, as moléculas de água vão interagir com os íons que estão dentro do cristal, depois do sódio, formando o sódio mais, serão e menos hidratados. Então, o que significa dizer o íon hidratado? Significa dizer que as moléculas de água vão interagir de uma forma chamada íon dipolo. Todo mundo se lembra que a água é um dipolo permanente. Então, se é um dipolo permanente, possui aí a carga negativa sobre o oxigênio e a positiva sobre o hidrogênio. Nós vimos também, contratando a estabilidade periódica, que a eletronegatividade do elemento oxigênio é maior que a eletronegatividade do elemento hidrogênio. Então, portanto, a densidade elétrica vai ser trazida sobre o oxigênio e é por isso que vai haver essa diferença de carga. A água possui um dipolo permanente especial, que é a ligação de hidrogênio. E essa ligação de hidrogênio vai interagindo justamente com as cargas pontuais de uíno. Então, se por um lado o sódio, que é positivo, e o cloro é negativo, nós temos também a água se orientando em função dessas cargas. Então, o sódio vai interagir com o oxigênio da água, tem carga negativa, e o cloro, na forma de cloreto, vai interagir com a água do lado dos seus hidrogênios, porque tem cargas espaciais positivas. Então, quando nós dizemos que o íon está assorbatado, isso significa dizer que o solvente, no nosso exemplo, a água, o solvente irá interagir de uma forma direta com o íon. Por isso nós chamamos de íon, porque se trata do coelho de sódio, o oxigênio, dipolo, porque a água é um dipolo permanente. Então, nós já sabemos disso, pelo menos na prática, a gente sabe que cozinhando ou fazendo qualquer outra coisa que envolva sal, a gente percebe que uma determinada quantidade de sal, uma dada quantidade de água, pode dissolver. Contudo, todo solvente possui um limite de solubilidade, e em certa quantidade, não permite que o suco seja dissolvido. Então, vai existir uma capacidade máxima de solubilizar o solvente, verdadeiro, de solubilizar o soluto, e, em um dado momento, não vai haver mais espaço molecular para que haja solvatação desses compostos. O que acontece? Quando você excede essa medida da quantidade de soluto no dado solvente, ele começa a precipitar. Então, essa quantidade de damos solvente, nós chamamos de precipitado ou corpo de fundo. Todo solvente possui esse limite, a água não é exceção. Mas só podemos saber qual é o limite de solubilidade de um dado solúdo se nós tivermos a solução propriamente dita. Então, quem vai editar para nós, quem vai ter maior ou menor solubilidade, vai ser o seu solúdo. Mais uma vez, vamos definir a solução, a dissolução coelho de sol de água, e o que a gente tem. Se a gente pudesse enxergar microscopicamente como a água vai se orientar frente aos seus alzinhos e pretos sódios, nós tínhamos algo mais ou menos assim. O sódio é essa bolinha azul menor e o cloro na forma de cloreto. O sódio está em forma de Na+, e o cloreto na forma de ser menos. Então, o sódio mais está com a bolinha azul menor, e o cloro na forma de cloreto na bolinha maior, amarela. Como vocês podem perceber, a água se orienta em direção ao cloro, justamente com os hidrogênios se deslocando em direção ao cloro. Também nós vemos, se a gente perceber lá atrás, a gente vê outras moléculas de água interagindo com o zinho sódio, o cristal de produto de sódio. Então, isso significa dizer que vai existir uma interação entre soluto e solvente, como nós já vimos descrito. Então, o que é importante observarmos nesta simulação? Vai existir moléculas de água suficientes para dissolver um determinado número de soluto. Esse soluto aqui, considerando que seja não volátil, ou seja, que vai por isso com facilidade, e que seja substância iônica. Então, o que vai acontecer é que as moléculas de água vão se orientar de modo a que esses íons que estão dentro do cristal sejam envolvidos desse cristal e de cristalino e possam interagir com outras moléculas de solvente. Então, nós temos justamente, neste contexto, a formação da ligação íon-dipol, ou seja, a solvatação do sal. O problema é que, quanto mais soluto, na mesma quantidade de água, quanto mais soluto eu vou adicionando, eu vou deixando cada vez menos moléculas livres para causar esse efeito de solvatação. Então, o que vai acontecer? Vai ter um momento em que o solvente não vai conseguir dissolver aquele excesso de soluto na solução e vai precipitar quando nós já dissemos anteriormente. Se nós pudéssemos enxergar microscópicamente, seria algo mais ou menos parecido que vocês estão vendo aí. A gente tem a ideia de que o solido é absolutamente parado, mas ele não fica completamente parado, principalmente quando nós temos uma grande afinidade de soluto e solvente. Acontece exatamente isso que vocês estão vendo. Aí, existe uma certa vibração do solo e como a água é um dipolo permanente, tem energia suficiente para quebrar a rete do cristal e remover os íons dentro do cristal. E se a gente fizer a reação de solvatação do cloreto de sódio, o que a gente vai ver? Nós vamos ter, primeiramente, o cloreto de sódio em seu estado sódio e a água em seu estado líquido. Então, quando nós temos um sólido solúvel no líquido, nós temos uma solução. Então, nós indicamos que essa solução é uma solução aquosa. Então, esse aqui refere-se a aquosa. O L- refere-se a líquido e S refere-se a sólido. Então, vocês podem perceber quando nós escrevemos na equação química melhor dizendo. Quando nós estamos na equação química, nós sempre referenciamos o estado físico dos reagentes e dos produtos. Então, podemos ter outros, como o estado gasoso, o estado de vapor, o estado plasma e assim por diante. Então, o cloreto de sódio sólido com a água líquida formando o cloreto de sódio acoso. Então, quando nós temos, de fato, a solvatação do cloreto de sódio, se quer dizer que nós dissolvemos uma certa massa de cloreto de sódio em água. E o que isso significa dizer na prática? Quando nós temos o sal, como é o caso do cloreto de sódio dissolvido em água, nós vamos ter uma dissociação. Então, essa dissociação dos compostos iônicos vai formar o íon sódio e o íon cloreto. ou seja, dissolvir esse composto em água, eu garanto que possui íons sódios dissolvidos em água e íons cloreto dissolvidos em água. Por que a gente está fazendo essa dissecação da solubilidade? Porque toda parte dos compostos solvoreto e água são iônicos. Então, é importante que vocês tenham ideia de como isso ocorre em um nível não somente em reação clima, mas também em reação microscópica. Então, o que acontece se eu somar essas duas etapas? Nós vamos ter a eliminação do intermediário e a quem? O cloreto de sódio acoso. Por que? Formou-se cloreto de sódio acoso e imediatamente houve a dissociação desses compostos. E é o que vai acontecer. O cloreto de sódio quando é dissolvido em água forma quem? ião sódio em meio acoso e o cloreto em meio acoso. Conclusão. A dissolução do cloreto de sódio permite que os íons sódio e cloreto estejam em dissolução. Então, nós vamos ver quando nós tratarmos de equilíbrio de oxirredução que, de fato, quando nós temos um sal muito solúvel em água principalmente, nós conseguimos ter via eletrólise a gente consegue obter os elementos na sua forma elementar. Ou podemos ter um metal depositado sobre o eletrolo ou podemos ter um gás que evolui também desse eletrolo e assim por diante. nós vamos ver isso com mais detalhes quando tratarmos de equilíbrio de oxirredução que, de fato, permite que a gente enxergue melhor essa ideia da dissolução de solutos e ônibus em solvente sacosso, como é o caso dado. Então, como nós já podemos perceber, a dissolução do composto em questão dependerá de como interagirá o jovem soluto com o solvente. Quando não há mais espaço para que o solvente possa interagir com o soluto, como já mencionamos anteriormente, este, o soluto, deixará dissolver o solvente, o solvente deixará dissolver o soluto formando-se precipitado. Então, peraí, eu errei aqui. este é o soluto e esse é o solute. Então, quando há mais espaço para que o solvente dissolva o soluto, em outras palavras, este deixará dissolver o soluto formando-se o precipitado. Então, quando nós exageramos na quantidade de sol de água, aquela quantidade não dissolvida que fica no fundo do recipiente, aquilo lá é o precipitado para que o dedique ou então é o que nós chamamos de corpo de fundo. é experimentalmente falando, quando a solução não consegue mais dissolver nenhuma quantidade de soluto além da que ela pode suportar, nós chamamos de solução saturada. Então, vamos considerar aqui alguns aletos de prata. Então, o que são aletos? são justamente os elementos que são os halogênios, que é flúor, cloro, bromo, e ouro e astatino. O fabricante conclui, bromo igual à tática. Mas, como astatino é um elemento radioativo, vamos só considerar os quatro primeiros, que é o flúor, cloro, bromo e ouro. Por que aleto de prata? Porque, exceto pelo floreto de prata, AGF, todos os outros sais de prata contendo algum aleto, eles são insolubríveis. E o que a gente percebe? Quando a gente olha a solubilidade desses sais a 25 graus Celsius, lembrando sempre que a gente tem que analisar todos à mesma temperatura, porque nós vamos ver mais adiante que a temperatura pode influenciar sobre a solubilidade do composto, o que a gente observa? O cloreto de prata, ele tem uma solubilidade em água de quase 1.800 gramas por litro, ou seja, 1,8 kg por litro. Então, se eu tivesse um litro de água, eu poderia dissolver quase dois quilos esse sal nesse cinto de água que você virá ao céu. de uma quantidade significativa. Agora, quando passamos para o cloreto de sódio, a gente percebe que nós saímos de 10 a 3 gramas por litro, se a gente tratar simplesmente da ordem de grandeza, e chegamos a 10 a 3 gramas por litro. Saímos de quilogramas por litro, chegamos a miligramas por litro. Então, nós dividimos aqui por 10 a sexta. A solubilidade aqui diminuiu um milhão de vezes. Em resumo, se o cloreto, o fluoreto de prata dissolve 2 kg praticamente, 2 kg desse sal por litro, aqui, eu só vou conseguir dissolver 2 miligramas por litro. Lembrando que 10 a menos 3 é um sufixo mil, então, M. Então, nós temos de fato aqui, é miligramas por litro. Então, nós diminuímos um milhão de vezes a capacidade da parte de se solver, simplesmente trocando o fluoreto pelo cloreto. Aí, quando a gente passa para o prometo de prata, a gente tem uma queda 10 vezes menor, uma diminuição de 10 vezes, que está dizendo, da solubilidade do prometo de prata. Por quê? Porque agora estamos a 1,38 vezes 10 é menos 4. Então, nós estamos em uma unidade de 0,1 miligramas, porque diminuiu 10 vezes. Então, vamos aqui dividir por 10. E quando nós chegamos no iodeto de prata, nós chegamos exatamente a 10 aminocês. Lembrando, quando nós temos 10 aminocês, nós estamos passando micro. Então, aqui, a unidade de fato fica microgramas por litro. Se a gente comparar entre bromo, bromido e iodeto de prata, a queda de solubilidade foi de 100 vezes. mas, quando a gente passa do floreto de prata até o floreto até o iodeto de prata, nós chegamos a uma quantidade de 10 anônimos. Foi um bilhão de vezes menor a solubilidade em termos de ordem de grandeza. A solubilidade do iodeto de prata é um bilhão de vezes menor que o floreto de prata. O que a gente percebe analisando estes dados? A gente percebe o seguinte, se nós temos uma quantidade tão baixa da solubilidade destes sais dentro da água vindo sempre aos céus, a gente conclui que sais ou solúveis acabam por saturar rapidamente a sua própria solução. Então, se eu colocar um pouco a mais de que 1,92 miligramas por litro, ou seja, colocar quase 2 miligramas por litro, 2 miligramas de floreto de sódio em um diálogo, certamente eu vou formar um precipitado, que é um precipitado que tem uma cor característica de couro branco. Então, esse aqui é o floreto de prata. Então, quando você tem cloreto na amostra, isso é uma forma de análise qualitativa, quando você tem prata ou cloreto em solução, você pode identificar uns dois rios a partir da precipitação do sal de cloreto de prata que se pinga. Se você desconfiar que tem prata na solução, se desconfiar um pouco de ácido clorítico ou algum sal que tem cloreto, e se ficar turvo e branquinho assim, é porque tem cor de prata na amostra. A mesma coisa acontece quando nós temos o brometo de prata, só que agora nós trocamos o contraíl, então, quando nós trocamos o contraíl, tocamos também a cor precipitada, então, forma o brometo de prata que tem uma cor assim, sei lá, creme, o brometo de prata tem essa cor que eu não consigo identificar, e o iodeto de prata tem essa cor um pouco mais amarelo-pado, então, nós podemos ou identificar a prata em qualquer um desses três, desses três tubos de saio, ou podemos identificar qual é o tipo de sal de prata, se é cloreto, o brometo, o iodeto, não somente pela cor do precipitado, mas também porque, como a solubilidade desses sais vai diminuindo, nós também temos diferentes tamanhos de grão, ou seja, o tamanho do cristalzinho que está em excesso na solução, então, lá na química analítica qualitativa, quando vocês estiverem por lá, vocês vão estudar justamente isso, que além da precipitação desses sais, que não é somente a prata precipita, você tem um monte de sais que permitem essa reação, você percebe também que existem algumas propriedades fisicoquímicas, fisicoquímicas do sentido, do tamanho do grão, da capacidade de absorver íons e tudo mais, essas propriedades você também identifica como um sal insoluvo também. Então, qual a conclusão que a gente chega quando a gente analisa as concentrações, ou seja, as capacidades de insolubilidade desses compostos que sais pouco solúveis acabam por saturar rapidamente a sua própria solução? Botou uma coesinha de nada em água praticamente sem o seu precipitado, você já tem a solução já saturada. Certo? Então, jovens, até aqui. Dúvidas, perguntas, questionamentos, algum curso do Arbistad, de perguntar, se está chamando meus jovens, antes de eu despencar, antes de eu precipitar, antes de eu precipitar da internet, quais são as dúvidas, as perguntas que estão chamando de vocês, porque eu tenho o que nós vimos até agora, jovens, pode falar aí para nós no chat ou falar pelo microfone. tudo bem? Está aqui, gente? Podemos continuar? Então, jovens, vocês já sabem, não é? Vocês precisaram tirar alguma dúvida? Então, se vocês tiverem algum problema, alguma dúvida, vocês podem derrubar a qualquer momento. O Aron perguntou, eu cheguei bem atrasado, você está falando sobre idade? sim, a gente está falando justamente sobre solubilidade de sais solúveis e insolúveis. Então, vamos continuar. Então, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, fiquem à vontade ou pelo chat ou pelo microfone, por favor, não sofram sozinhos. Muito bem, se nós vimos que todo solvente em relação ao soluto possui um limite de solubilidade e que o excesso de soluto pode causar a precipitação do soluto com a solução já preparada e, consequentemente, sais poucos solúveis precipitam mais rapidamente as suas próprias soluções, qual a conclusão que a gente chega nesse caminho que nós fizemos? Se nós temos uma parte que se precipita e uma parte que é solubilizada, então, nós temos aí uma relação de equilíbrio químico, porque se apenas uma parte dos reagentes se tornam produto, é porque existe alguma relação química que permite que não haja uma solução total desse sal em solução. Então, quando a gente olha esses aspectos experimentais microscópicos, então, a gente chega à conclusão que nós temos um equilíbrio de solubilidade desse sal pouco solúvel. então, o equilíbrio de precipitação ou, em alguns livros, equilíbrio de solubilidade ocorre quando nós temos dois íons ou um cátion, aliás, não um cátion ou um cátion, necessariamente um cátion ou um ânion reage entre si e forma um sal pouco solúvel em água. Então, qual vai ser a quantidade experimental que vai determinar para a gente se um sal é muito ou pouco solúvel se eu não tiver os dados de solubilidade entre nós por letra? É justamente uma constante chamada constante de solubilidade, que é KPS. Vamos ver dessa forma. Vou colocar assim o sobrescrito. nós temos KPS ou KS ou até mesmo em outros livros textos você pode encontrar como KSP que é do solúvel de solubilidade de produtos. Então, podemos ter KPS, KS ou KP ou KSP. Então, vamos considerar um sal com solúvel genérico XY com X o seu cátivo e Y o seu ano. Então, quando você tem a solução desse sal pouco solúvel formando-se um equilíbrio nós temos aqui justamente a sua dissociação formando KX mais e aí o Y menos. Quando a gente aplica a constante de equilíbrio nessa equação sempre colocamos o produto das concentrações dos reagentes divididos pela concentração dos produtos um dividido pelo outro dividido pela leidação das massas é levado a seus coeficientes tecrométricos. Então, nós temos XY levado a A e B respectivamente porque A e B são os coeficientes tecrométricos dessa dissolução e o que é que nós temos? Como a concentração de um sólido é constante porque se trata de uma fase condensada uma fase condensada significa sólido ou grito então o termo XY concentração do sal que é um sólido ele é incorporado na constante e forma uma nova constante e se nós fizermos quaisquer operações matemáticas entre constantes nós temos também uma nova constante e qual vai ser essa constante é justamente o KPS é o constante produtor de solubilidade ou seja o KPS ele coloca somente a concentração dos sais dos seus cátimos e dos seus ânimos elevados aos seus coeficientes tecrométricos certo? então quem vai definir a solubilidade de um sal como não podia deixar de ser justamente a concentração molar dos seus íons quando nós temos alguma coisa dentro de química algum elemento químico ou algum composto entre chaves isso quer dizer o que? concentração molar de NaCl de cloreto do sódio certo? então isso significa que quando nós temos algum composto dentro de chaves isso quer dizer que nós temos de concentração molar daquele composto então quando nós temos o KPS em qualquer outra constante de equilíbrio ou a gente representa com a concentração molar indicada na expressão ou pela sua pressão parcial se for um gás e vocês vão ver isso lá mais pra frente na fiscoquímica A muito bem então pela estequiometria da reação é possível tanto determinar a quantidade de íons dissolvidos quanto a constante de equilíbrio então vamos considerar mais uma vez a dissociação de um sal pouco solúvel qualquer XY dando X mais Y que é esta daqui se a constante de produto de solubilidade é igual a KPS igual a esta expressão podemos calcular a concentração de um dos compostos levando em conta o seu equilíbrio ou seja se no equilíbrio nós temos este acometério da reação dependente de A e B e se nós considerarmos que a concentração dos cátions são iguais aos ânimos nesse sentido então o que nós temos que podemos determinar a concentração de um desses íons fazendo o que substituindo dentro da expressão e fazendo uma operação matemática simples então vamos considerar que a concentração de X mais seja igual à concentração de Y menos substituímos dentro dessa expressão Y menos por X mais e a gente chega que KPS é igual a mesma base dos expoentes concentração de X elevado a mais B e aí quando a gente faz a operação inversa a gente calcula a raiz elevado a mais B de KPS então vamos para o exemplo prático calcula a concentração dos íons a G mais e C menos em água sabendo que o KPS desse sal é igual a 1,8 vezes 10 menos 10 então a gente já consegue perceber que sais pouco solúveis tem a característica de possuírem um KPS muito menor do que 1 que é natural porque como nós já vimos experimentalmente esses sais pouco solúveis eles saturam rapidamente as suas próprias soluções e aí o que a gente faz então o equilíbrio de solubilidade do rodo de prata vai ser então nós temos coelho de prata que é um sal que tem estecometria 1 para 1 então vai formar um mol de prata dissolvido e um mol de floreto dissolvido então é uma reação para 1 e quando a gente considera o KPS o produto de solubilidade nós temos o que? as concentrações de prata e floreto elevados a 1 e é o valor equado dessa constante 1,8 vezes 10 a menos 10 então se nós considerarmos que a concentração de prata é igual a concentração de floreto nós vamos conseguir determinar a concentração desses sais aliás desses íons melhor dizendo e aí o que vai acontecer nós vamos ter aqui se a gente observar em função da prata nós temos que a prata ao quadrado é igual a 1,8 vezes 10 a menos 10 aí nós temos a raiz quadrada da prata lembrando raiz quadrada é uma operação modular então na verdade quando a gente calcula qualquer raiz quadrada se nós temos por exemplo x ao quadrado igual a y então x vai ser igual ao módulo da raiz quadrada de y que pode ser mais y ou aliás mais raiz de y ou menos raiz de y lembrando lembre-se sempre disso como nós estamos tratando de uma grandeza física como é o caso da massa ou de mols então uma necessidade de você obter a raiz negativa de uma função quadrada então sobra pra gente simplesmente a função positiva então o que vai acontecer é que nós vamos calcular um cálculo de massa ou de concentração como a gente concentração negativa nós vamos calcular simplesmente a raiz quadrada positiva desse número que é igual a que 1,34 vezes 10 a menos 5 mol por litro que corresponde também a concentração de cloreto porque nós percebemos que a checometria dos íons prato cloreto é um prato na sua dissolução vamos agora para um sal um pouquinho mais complexo que é o sulfato de prata então sulfato de prata forma 2 mols de prata e 1 mol de sulfato então esse aqui é prata e aqui nós temos o sulfato então o prato de sulfato forma o sulfato de prata então nós podemos perceber se a gente separar aqui o sulfato da parte direitinho nós temos uma relação 2 para 1 porque nós temos um sulfato de solução então duas partes para uma solução sempre dizer que quando nós temos o KPS a concentração da prata é elevada ao quadrado e a concentração do sulfato é elevada a potencial se nós considerarmos que uma concentração molar nós temos essa proporção 2 mols de prata forma de sulfato nós chegamos no que? se a gente isolar somente a prata nós chegamos em uma extração cura e aí quando a gente calcula a raiz cúbica do KPS a gente chega no que? a gente chega na concentração da prata então como o KPS desse sal pouco solúvel é igual a 1,2 vezes 10,5 então a concentração de prata vai ser a raiz cúbica desse número vai ser igual a 2,29 vezes 10 a menos 2 mols por litro que por sua vez com uma relação de 2 para 1 quando eu multiplico por 2 a concentração da prata eu acho a concentração de sulfato então vai ser igual a 4,58 vezes 10 a menos 2 mols por litro vamos aqui para o sal ainda mais em partes mas é um sal pouco conhecido nós temos aí catálogos com centenas ou até mesmo dezenas de milhares desses compostos íonhos e acabei encontrando esse jovem aí que é o arsenato de magnésio só para dar aqui um contexto para vocês vamos continuar com esse colégio tem jeito a gente olha e re olha a gente já deu essa aula e sim passa uma força e aqui está errado 5 aqui é a raiz quinta desse negócio então 5 a raiz de 12 elevado a menos tudo é 1,14 1,15 1,15 10,4 como é assinado assim desse valor impossível essa resposta 1,1 1,2 2,10 agora espero que não esteja errado vamos continuar também dizendo o assinato de magnésio ele é um sal também pouco soludo e ele é um tanto quanto tóxico porque nós temos esse elemento aqui que é o assenio o assenio como é dito antigamente então o assenio é um metal é um metal pesado extremamente tóxico normalmente ele ele é um indicador de poluição indicador de poluição poluição ou mesmo de contaminação por quê? porque assenio ele é um elemento que não é encontrado em todo lugar e você acaba ingerindo acidentalmente esse tipo de elemento quando você tem frutos do mar que são contaminados com esse negócio então peixes mariscos e tudo mais como são animais de característica filtrante ele acaba recebendo em cima durante o assinio e também nós temos um elemento que é muito próximo desse composto que é o mercúrio próximo no sentido de haver comportamento químico de biomodificações de acumulação e tudo mais então quando também um breve parênteses histórico quando nós vemos a história de Napoleão que ele morreu em 1821 na época de Elba ele foi contaminado com assenio então foi analisado os restos mortais dele pessoalmente analisando esse cabelo terminou-se que tinha lá altas concentrações de assenio então provavelmente ele foi eliminado quando o estado no exílio então o assenio não é brincadeira então principalmente quando a forma de assenato ele é realmente perigoso e mais perigoso também se trata quando nós temos as sais solúveis de assenato no caso do assenato de sódio que aí apesar do assenato de magnésio ter pouca solubilidade em água ele pelo menos não impera tanto assenio mas quando você tem sais solúveis aí o negócio começa a ficar perigoso então ver aqui de novo a proporção entre o magnésio entre o assenato o magnésio não é 1 para 3 é 2 para 3 então a proporção do assenato e do magnésio é de 2 para 3 então quando a gente faz a montagem do produto de solubilidade desse sal a gente chega a isso daí a concentração molar de magnésio elevado ao 1 a concentração de assenato elevado ao 1 se a gente determinar a concentração se a proporção molar de magnésio e assenato é de 3 para 2 a gente pode a gente pode isolar o magnésio e determinar inclusive a concentração dele nessas condições então nós temos aqui uma raiz quinta uma raiz quinta do Kps e aí como você já viu o cálculo deste Braguetes aqui se dá raiz quinta 2 vezes 10 a menos 20 que é igual a 1,15 vezes 10 a menos 4 e com o assenato que nós temos que é 1,72 vezes 10 a menos 4 mol por litro então vocês já podem perceber quando nós temos um equilíbrio de solubilidade entre um sal pouco solúvel a gente pode inclusive determinar pela própria tecometria da reação a gente pode determinar qual seria a solubilidade máxima dos íons nesse sal então é isso aí torcendo para que a internet não caia novamente dúvidas, perguntas questionamentos a vocês gostaram de perguntar por favor fiquem à vontade muito bem se vocês tiverem alguma coisa para perguntar a sua internet é da empresa X? sim poxa, que bom que a gente tem alguma coisa em comum não é, Joss? então é de grande ajuda essa internet então você também está com a prova não é então, Joss se vocês não tiverem nenhum problema não só com a internet mas também com a matéria vamos até lá então se vocês tiverem alguma coisa vocês podem falar no chat ou aí no profundo que a gente conversa então não sofram sozinhos então nós temos aqui uma coisa interessante que são os efeitos que duas coisas que ocorrem experimentalmente permitem uma diferença na solubilidade desses sais pouco solutos uma delas é a temperatura do equilíbrio e a outra é a concentração de um dos íons nós chamamos de efeito do íon comum um efeito nenhum comum como eu já sugere permite que haja um deslocamento do equilíbrio de modo ou aumentar a solubilidade do sal ou a formar um outro composto que possa solubilizar esse precipitado então a primeira coisa que a gente pode analisar em relação a essa solubilização é verificar o efeito da temperatura então nós temos aqui um gráfico solubilidade versus temperatura que a gente percebe dois sais por efeito prata e sulfato de barro então ao passo em que a temperatura vai aumentando nós temos também um aumento da solubilização da solubilidade por efeito prata então o que significa dizer aumento da solubilidade desses sais significa dizer que eu estou aumentando a capacidade que o solvente tem em solubilizar mais miligramas de um sal pouco solúvel por litro lembra o que eu falei para vocês sobre a interação ion de polo da capacidade que essas moléculas do solvente possuem em solvatar esses íons é justamente isso agora imagina o seguinte vamos voltar lá naquele slide da agenda humana por lá para a gente discutir isso então veja só vocês verão mais adiante que existe uma coisa chamada teoria cinética dos gases que pode ser aplicada também para substâncias sólidas então vocês vão perceber que existe um negócio chamado energia interna então a energia interna ela nada mais é que uma somatória de energias microscópicas e macroscópicas então que energias macroscópicas são essas são as energias potencial que são as energias que dependem da distância intermolecular e as energias cinéticas que dependem da velocidade em que essa partícula está viajando então a energia interna ela está associada às energias macroscópicas e também às energias microscópicas então que energias microscópicas são essas são as energias relativas à movimentação da molécula então a energia de rotação translação de de vibração são as energias principais que nós temos de um sistema microscópico nós temos uma quarta energia que é justamente a energia envolvida na parte quântica da matéria ou seja quando você tem interação da luz com a matéria e somente pequenos pedaços ou pequenos pacotes de energia são absorvidos por essa matéria então de fato a energia interna de qualquer sistema depende de todas essas energias e a gente pode resumir essa somatória de energias para a seguinte expressão 3 meios de RT então a soma dessas energias que nos dá a energia interna é uma dependência da temperatura se eu aumento a temperatura eu aumento essa energia interna que como toda energia ela depende da temperatura então ela depende da movimentação molecular então se eu aumento a temperatura eu aumento a agitação molecular se eu diminuo a temperatura eu diminuo a agitação molecular então qual é a ideia de entender o que acontece de fato quando nós aumentamos a temperatura a solubilidade aumenta é justamente isso então nós estamos aumentando a capacidade de movimentação molecular isso significa dizer que a molécula de água no caso do frio de prata vai ter mais capacidade de interagir com mais íons prata e íons cloreto do que se fosse por exemplo a gente cibrar os céus então nós temos sei lá 20 aliás vamos olhar lá no gráfico então voltando ao slide que tem o gráfico da temperatura da solubilidade então aqui nós estamos a aqui 20,40 no meio é 30 no meio vai dar 25 então 25 então aqui está o eixo deixa eu mudar de cor então o eixo de temperatura vamos passar aqui um pé particular e testem uma mão feita viu para ele para ele para ele se você passar um pé particular aqui assim vamos sentar mais ou menos então vamos se passar um pé particular aí então é esse perpendicular que representa 25 graus céus então nós vamos ver nessa perpendicular onde a gente encontra o pé de prata então está aqui bem aqui a solubilidade pura de prata e a gente traça uma outra perpendicular agora em direção eixo y nós chegamos aqui a solubilidade em torno de em miligramas por litro olhando aqui no eixo y nós temos aqui em torno de sei lá vamos dizer que seja 2,5 sei lá 3 miligramas por litro agora vamos aumentar para aproximadamente 100 graus celsius então esse aqui é o ponto para 100 graus celsius e aí a gente traz uma outra perpendicular em direção ao eixo ecilone e aqui nós estamos em torno de 2,5 sei lá 21 gramas por litro então aqui é 100 graus celsius então vocês podem perceber nós tivemos aí um aumento significativo então a variação de solubilidade vai ser 21 menos 3 igual a 18 então divisou 8 vai dar 6 então teve um aumento de 6 vezes de solubilidade quando nós saímos de 25 para 100 graus celsius a diferença de 75 graus celsius foi significativa para aumentar a solubilidade do preto de prata ao mesmo tempo a gente olha a gente olha o sulfato de baro quando a gente olha a 25 graus celsius então aqui a gente olha o sulfato de baro é mais ou menos na mesma posição vamos dizer que seja 3 porque o gráfico também é um ajustamento e quando a gente vamos dizer que mudar de cor quando a gente traça aqui a curva a gente olha aqui a curva sobre o gráfico do sulfato de baro o que a gente percebe é que a concentração não variou muito ainda que nós aumentássemos se a nossa referência de 25 graus celsius nós aumentássemos a temperatura não teve uma variação muito grande de temperatura então se aqui a 100 graus celsius nós tivemos quase que a menos solubilidade do tipo de prata que estão praticamente na variação no mesmo intervalo de várias temperaturas pergunto do Matheus o professor só para relembrar a solubilidade aumenta com a temperatura dos líquidos e dos gases no geral depende não dá para definir quando a gente trata dos estados da matéria não dá para definir uma regra clara porque a gente precisa analisar caso a caso não tem como a gente falar isso também porque nós estamos tratando de quantidades que são experimentais então vocês vão ver lá na fisicoquímica que quem manda nas interações se vai ser mais ou menos solúvel se vai ter diferença de solubilidade ou não em resumo todas as propriedades químicas das substâncias é justamente as propriedades moleculares ou seja aquelas propriedades que nós vimos lá no começo do semestre como eletromatividade 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 raio iônico raio atômico densidade a distribuição eletrônica a valência dos elementos a formação a formação de cátios ou de ânimos tudo isso vai dizer para a gente qual vai ser o comportamento químico ou físico químico dessa substância por isso que não dá para a gente fazer essa generalização porque a química ela é uma ciência que depende da empiria ou seja depende do experimento para que possa ter uma certa teoria então é uma teoria que valida o experimento é um experimento que valida a teoria daqui certo então não dá para a gente fazer essa correlação tá lá na física sublinca já que você falou da solubilidade de litros e os gases nós podemos juntar essas duas coisas então você pode ter gases que podem ser solubilidade ou pouco solubilidade adivinhem quem vai determinar essa solubilidade é justamente as interações termo-moleculares do gás com o solvente certo então tudo isso depende da estrutura química da substância então não dá para a gente generalizar certo tranquilo aí chefe muito bem então até aqui em relação a as sinais da temperatura deu certinho gente vocês entenderam bem que aqui a gente quis falar com isso às vezes eu me empolgo e falo demais mas tranquilo até aqui está certo então continuando se vocês tiverem alguma coisa para perguntar fique à vontade muito bem então esse seria o efeito da temperatura frente aos sais pouco solúveis nem todos os sais aumentam solubilidade quando nós aumentamos a temperatura e agora tratamos aqui do efeito do íon comum então nós já vimos que a temperatura pode influenciar na direção do equilíbrio ou seja se pode aumentar de uma direção solubilidade e agora vamos tratar da concentração de um desses íons então vamos considerar a formação de um breguete chamado hidróxido de alumínio então por que que eu por que que nós vamos falar deste bichinho o hidróxido de alumínio é uma substância muito interessante porque permite que ocorra um fenômeno eletroquímico chamado de eletrocoabulação então que diabos é isso eletrocoabulação então eletrocoabulação nada mais é do que um método eletroquímico para que a gente possa formar coágulos então boa parte dos metais de transição eles são hidróxidos e adivinha especificam como hidróxidos então o pH vai ter uma formação vai ser uma etapa determinante da formação desses compostos em solução mas qual o interesse do hidróxido de alumínio ou do hidróxido de ferro e tudo mais essas substâncias elas podem causar elas permitem uma remoção de poluentes da água então imagina só se nós temos o couro de alumínio aqui e aqui nós temos oxigênio e nós temos o metal o que é que nós temos? nós temos o metal que é o oxigênio que normalmente é mais eletro negativo que o metal o metal que é o alumínio que ele está doido para perder a necessidade eletrônica então nós temos uma carga não é uma carga parcial mas é uma carga total é uma carga 3+, porque nós temos uma ligação então o que vai acontecer? a estrutura química dos coágulos do hidróxido de alumínio ou do hidróxido de ferro eles permitem a interação dessa molécula com por exemplo um composto que seja tóxico para a saúde humana por exemplo uma coisa que todo mundo está falando hoje em dia que são os microplásticos então o que faz o hidróxido de alumínio como ele é uma substância gelatinosa é um precipitado de solução ele vai fazer o carreamento ele vai interagir com esse microplástico ele vai grudar esse pedaço de plástico que a gente não consegue viver junto com ele e juntamente com a oxidação do metal que a gente faz por uma corrente elétrica externa nós temos o alumínio que fica de um lado e nós temos outro eletrodo que lhe forma gás então ao mesmo tempo que forma hidróxido de alumínio que vai removendo essa substância nós temos a formação de gás hidrogênio do outro lado que permite uma técnica chamada de flotação ou seja ao invés de nós filtrarmos o efluente nós podemos simplesmente permitir que o gás evolua fica na região sobrenadante da célula e aí a gente consegue pegar com algum instrumento aí tipo uma substância como se fosse aí como é o nome imagina uma tela que fosse uma peneira sabe você pega uma tela e você remove esse breguete que vai estar junto com o um poluente ou um microplástico e aí você percebe que a água já está limpa limpa entre aspas porque pelo menos na parte química e fisicoquímica você removeu uma boa parte do material que nós chamamos de material orgânico e aí é interessante porque o alumínio de certa forma é um material barato você pode inclusive utilizar material de sucato para você fazer esse tipo de experimento e é um negócio que você inclusive pode desenvolver dentro de um contexto de eletrônica você pode você pode modificar a forma que a corrente elétrica é enviada dentro da célula então você pode ter corrente contínua ou você pode ter corrente pulsada que aí você consegue ter um menor gasto de energia e consequentemente você consegue paratear esse processo então eu escolhi o hidroxalumínio que afinal de contas é um um negócio que essa corrente de educação foi uma coisa que eu me apaixonei desde a minha época de pós-doutorando lá na Federal do Ceará de onde eu vim e depois disso eu não consegui mais parar de estudar esse negócio mas é um negócio que vem me encantando eu achei isso um excelente exemplo para a gente discutir aqui em aula então o hidroxalumínio ele tem essa capacidade de interagir com outras substâncias para que a gente possa se envolver as substâncias em solução aquosa por exemplo esbolo tratamento e assim por diante então qual é a base química que nós temos quando nós modificamos o equilíbrio de uma solução nós já vimos um que é a temperatura de equilíbrio a outra é a concentração dos índios então por que que altera porque existe um princípio chamado princípio de Le Chatelier onde nós podemos alterar a forma que o equilíbrio se comporta alterando-se ou a temperatura do sistema nós já vimos isso quando nós discutimos sobre a temperatura de uma solução ou quando a gente altera a concentração dos reagentes então qual vai ser a tendência quando nós modificamos o equilíbrio então se nós adicionamos mais hidróxido de alumínio no sistema por que a gente pode apresentar então eu imagine que aqui nós tenhamos a deixa eu ver se está saindo de olho aqui deixa eu desenhar então eu imagine que o equilíbrio aqui se fosse uma balança peraí que eu só preciso só dar aqui uma resposta do chefe é e é Amém. Amém. Estou voltando. Não travei não, já que ele estava... Estou fazendo um negócio aqui. Vocês estão me vendo? Então, olha, então, o que ele dizia? O equilíbrio é como se fosse uma balança. Então, nós temos aqui os reagentes e nós temos os produtos. Se nós aumentarmos a quantidade de reagentes que vai acontecer, a balança fica tensa, ela fica desequilibrada. Só que os reagentes que estão ali vão ser convertidos em produtos. Então, o que acontece? Quando há esse desequilíbrio, o próprio equilíbrio vai tender para formar mais produtos. Então, nós temos novamente o equilíbrio estabelecido. que vai crescer. Agora, vamos imaginar que vamos tirar... vamos tirar produtos. só um pouquinho... Então, o que acontece, então, se nós temos uma balança desequilibrada com poucos produtos? Então, se nós temos... se nós temos a quantidade de produtos pequena, então, a balança vai ficar tensa, como ele diz lá no Ceará, fica tensa para o lado dos reagentes. Então, o que vai acontecer? Os reagentes vão se transformar em produtos e vai haver novamente o requilíbrio da equação. Então, vocês podem perceber, quando nós temos uma... quando nós temos aqui essa ideia da balança de reagentes e produtos, a gente consegue entender bem o princípio de Le Chatelier. Então, normalmente, quando se aumenta os reagentes, a concentração dos reagentes, você tende a formar mais produtos. Se você diminui a quantidade de produtos, você tende a formar menos reagentes. Então, você forma mais produtos. Então, essa é a lógica que a gente utiliza para a gente deixar temer. Então, em resumo, quando a concentração dos reagentes dos outros produtos é alterada, o sistema vai se deslocar no sentido oposto de onde o requilíbrio está sendo alterado, como nós acabamos de ver. Mas, nós temos o seguinte. Aliás, deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Então, voltando. Apesar do... apesar do... do princípio de Le Chatelier permitir que aconteça esse tipo de coisa, existe um limite. E qual é esse limite? é justamente quando nós temos aí um excesso de um desses reagentes. Então, o que vai acontecer, de fato, é o fim do equilíbrio e a formação de um produto definitivo, sem necessariamente ter essa regeneração que nós estamos vendo aí. realmente consegue perceber isso. Aqui vocês estão vendo um gráfico de inflação molar versus pH. Então, o que significa dizer? Significa dizer para a gente o seguinte. Em qual pH contendo o alumínio dissolvido, qual vai ser as espécies químicas dissolvidas em água em função do pH que eu consigo ter nesse meio? nesse meio? Então, nós temos, ó, alumínio. Nós chamamos de alumínio do milho. E nós temos aqui, ó, essas espécies que têm hidroxila. E o que significa dizer isso para a gente? Significa dizer que, ao passo que nós vamos variando o pH, e aqui é bem claro, quando nós aumentamos o pH, nós estamos formando novas espécies de alumínio com hidroxila, significa dizer que nós estamos deslocando o equilíbrio por conta do excesso de íons OH menos de solução. Então, o que é que nós temos, afinal de contas? Se a gente analisar esse gráfico, nós temos aqui, ó, qual seria a reação de precipitação do hidróxido de alumínio? Seria a formação desse cálculo aqui, né? Então, quando nós temos aí, quando a gente vai aumentando o pH até mais ou menos pH 6,5, um pouco próximo de a 6,5, nós temos a formação pH 6,5, nós temos a formação de hidróxido de alumínio. Antes de pH 6,5, nós temos as espécies intermediárias. Lembra que a gente falou, a gente estava falando de ações químicas sobre os intermediários, né? Então, quando nós temos o alumínio em um pH um pouco acima de 3, nós temos aqui a formação desses intermediários, ó. Então, fala, Al, Al, OH, 2+, por que 2+, porque nós temos a carga 3+, junto com 1 hidroxido, formando 2, um composto solúvel, conforme Al, OH, 2+, então nós temos aqui o pH aproximadamente 4. Aí, esse Al, OH, 2+, pode interagir com mais um hidroxido. E aí, forma o quê? Al, OH, 2, porque agora ele sumiu a hidroxila, mais. Então, nós temos um intermediário que ele está aqui, justamente, entre 4 e 8. Então, pH entre 4 e 8 permite formar essa espécie química. E aí, nós temos o, nós temos, de fato, o troço de alumínio que precipita, que ele é um sólido, e nós temos o sólido, Al, OH3, que pode ser dissolvido na presença de mais hidroxila. Aí, forma o quê? Forma o composto chamado de Aluminato. AL, OH, 4, Aluminato, que significa o quê? É um ânion, certo? Porque, agora, nós temos que tratar não de um composto que seja insolúvel, mas de um ânion. Então, nós temos uma carga negativa porque o hidróxido de alumínio está participando dentro da estroquímica do hidróxido de alumínio e ele vai trazer uma carga negativa. então, relembrando que nós vimos sobre a teoria de ácido-base de Lewis, o hidróxido de alumínio tem uma carga positiva por se tratar de um cático, ele é um eletrófilo e a hidroxila é um nucleófilo. Então, o que vai acontecer é uma reação ácido-base para formar esse composto aí. se a gente pudesse enxergar microscopicamente essa reação seria exatamente essa que vocês estão vendo aí. o hidróxido de alumínio nós temos exatamente formação dessa maneira aí. Então, o que a gente pode perceber? O hidróxido de alumínio, como está bem mostrado aí, aqui, tem uma geometria trigonal planar. Se a gente juntar aqui os pontos, então, nós temos aqui uma geometria trigonal planar. mas, o alumínio, como possui uma carga positiva, na frente da hidroxila, que tem uma carga negativa, forma uma interação eletrostática. quer dizer, nós temos cargas pontuais no hidróxido de alumínio, que é positivo, e a hidroxila, que é negativa. E o que vai acontecer? Quando a hidroxila vai se aproximando do hidróxido de alumínio, a estrutura química desse composto vai se alterando. Vocês podem perceber. Até o momento em que a hidroxila começa a fazer parte do composto químico, formando a ligação. E aí, forma o quê? Justamente o alumínio. Então, a reação em questão, mais uma vez, ALOH3 mais OH menos, formando ALOH4 menos. Então, nós temos aí exatamente uma reação ácido-base. Aparentemente, porque nós só temos a base, que é a hidroxila, mas, na verdade, é uma base de vírus. Então, se a gente pudesse enxergar a reação química, a reação química que ocorre da solubilização do glófico de alumínio, seria dessa forma. Então, o que vocês podem perceber? Ou nós podemos ter reações intermediais em função do pH e da concentração de OH menos, ou também nós podemos solubilizar o salto pouco solúvel, ou composto químico pouco solúvel, através de reações químicas, ou por excesso de alguns reagentes, que é o caso aqui. Muito bem. Então, a outra forma que nós temos para fazer a solubilização desses compostos solúveis é utilizando outros reagentes. Então, que vocês puderam perceber, o hidróxido de alumínio, ele é formado a partir de toxinas que vem da base, uma base solúvel, junto com alumínio. Nós temos aqui o hidróxido de alumínio. Porém, nós já vimos também que uma parte desse sal é solúvel, apenas uma parte se solubiliza. E, se nós colocarmos uma substância que permita a solubilidade desse composto, vai formar o que nós chamamos de composto de coordenação, que é esse quadro aqui. Que é o composto de coordenação. Então, o composto de coordenação permite que haja a solubilidade desses compostos pouco solúveis. Então, além de variar o pH que isso interfere na solubilidade desses sais, também outros compostos químicos que podem, sobre essas substâncias, permitem esse tipo de comportamento. Então, ou variando-se o pH ou o reagente em questão, é possível solubilizar o sal insolúvel, porque o reagente pode ser o leófilo mais forte e deslocar o ligante do metal. Primeiro das palavras. Se nós tivermos aí uma substância que, comparativamente, por exemplo, hidroxila com amônio, permite deslocar-se em solução, aí você tem a dissolução desse composto absorvido. Então, vamos deixar de blá 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 e vamos ver aqui um vídeo que a gente fala se tem exatamente esse tipo de comportamento. então, vamos... vamos aqui, ó. Só para baixar a tela. Deve estar aparecendo aí para vocês. então, vamos ver o que nós temos. Então, o vídeo que vocês estão vendo aí, é... é o seguinte. então, nós temos no tubo de ensaio, nós temos aqui nitrato de prata, que é um sal solúvel em água. E aqui, nós temos em um desses frascos nós temos ácido clorífero e o outro contém amônio. então, o que é que o cabelo vai fazer? Ele vai colocar dentro do tubo de ensaio algumas gotinhas de ácido clorífero. Então, o que vai acontecer, ele já viu, vai formar a cor de prata e vai precipitar. Então, nós estamos vendo aí este bichinho branco, que ela mais é do que a cor de prata e a de soja. Então, vocês podem perceber aí que nós temos um precipitado de cor branca e que tem uma certa formação de flocos. Então, o bicho de prata, ele tem aí um cristal, tem aí uma... um precipitado bem característico e é gigante. Então, aí está o bicho. Aí é uma suspensão. Por que eu sei que é uma suspensão? Porque nós temos justamente a fase do bicho de prata com precipitado e a água, a solução aquosa que está junto com o precipitado de prata. Aí vocês podem ver também que não somente o bicho de prata ele está como como ele está, como se diz, como no corpo de fundo, né? Mas também você tem pequenas partículas que estão dispersas, né? Então, isso nós chamamos de suspensão. Porque a gente consegue identificar claramente quem é a água e quem é o sol. Então, vocês vão ver daqui a pouquinho a adição de amônia. quando a amônia é acionada. Então, você já pode perceber que há uma dissolução bem grande. Olha aqui. Então, o bicho de prata é completamente dissolvido na presença da amônia da amônia. Por quê? Porque a amônia, como se trata de uma substância nucleofílica, ou seja, tem uma necessidade eletrônica muito mais intensa do que o hidróxido, ele desloca, ele substitui a hidroxilo, perdão, substitui o cloreto do cloreto de prata. Então, ele tira o cloreto de um lado e substitui o lugar do cloreto que saiu. por isso que nós temos a dissolução do cloreto de prata e aí vai formar um composto de combinação, que é o quê? Está explicando, que aí nós temos um sal de cloreto de prata que é um pouco soluvo, que ele é precipitado, e aí nós temos aqui, vocês podem perceber, nós temos a água sovando a prata. E aí, quando adiciona a amônia, o que vai acontecer, é que a água vai ceder lugar para a amônia. E aí, dentro do composto, que nós chamamos de composto de condenação, a prata se liga com a amônia e expulsará. E por isso, que ele acaba por dissolver a colher de prata também. Porque, pelo princípio de deixar a TV, se você está diminuindo a amônia, a quantidade dos reagentes, então, o que vai acontecer é que o precipitado vai tender a se dissolver de modo a tentar restabelecer o equilíbrio, coisa que a gente viu por conta do excesso de amônia dentro do tipo de ensaio não aconteceu. Então, deixa eu acelerar esse negócio. Então, por conta disso, nós temos, não somente a escolarização da prata pela amônia que estava lida, mas, também, o clor de prata ele vai ter o seu equilíbrio deslocado para a formação de um prato cloreto. Por sua vez, a amônia captura essa prata que ficou dissolvida pelo deslocamento do equilíbrio do cloreto. do cloreto de prata. E é por isso que nós temos a dissolução do cloreto de prata. Então, está sendo dito aí a formação de um composto solúvel estável ou íon complexo estável aumentando, assim, a solubilidade do composto iônico. O composto iônico em questão é justamente a prata. Então, a prata vai se ligar com a amônia para formar um composto mais solúvel que o próprio cloreto de prata. E aí, o que nós vamos ter? Vamos ter um composto com prata solúvel. E aí, quando ele adiciona bromo, é a mesma coisa. O bromeiro, o bromo deixa o precipitado amarelinho. É a mesma raciocínio. Então, o bromo aí se dissolve e a prata retorna para a amônia. Então, percebam que é interessante você simplesmente brincar com o bromo apenas pela adição de reagentes ou de produtos. Então, você pode ter aí um controle interessante entre a solubilidade. e aí, eu dei de prata, a gente, mesma coisa, ele vai somando a amônia, só que nós temos um detalhe, não reagiu. então, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu é que a amônia não foi capaz de deslocar o miodeito o miodeito de prata. Se vocês prestarem atenção, quando foi adicionado a amônia no colher de prata, ele dissolveu de tal jeito que nem precisou agitá-la. olha só, aqui, esse espaço aqui, transparente, tinha um pouquinho de cor de prata em suspensão. Quando foi adicionado a amônia aqui, simplesmente já dissolveu e formou um composto de prato com amônia. já o bromo, o bromo, vamos voltar aqui, não foi tão imediato assim. Então, formou o bromeito de prata e aí precisou dar mais uma agitada, não dissolveu de pronto, vocês podem perceber que ainda, apesar da adição de amônia, teve um pouquinho de bromeito de prata com suspensão, ainda deu um trabalhinho para o laboratório estudar uma agitada de tudo de ensaio, não teve que agitar bem, tanto que eles dão um corte no vídeo, justamente para mostrar isso. E aí, quando adiciona iodeto de potássio para formar iodeto de prata, adivinha? Não dissolveu. Então, não dissolveu. Adicionou-se amônia e xablau não dissolveu. Então, nós temos justamente nós estamos vendo aqui no limite que nem sempre o equilíbrio químico pode ser deslocado simplesmente por reagentes. Você precisa ter aí algumas outras grandezas, como por exemplo, o pH ou a própria força de deslocamento da substância, para que você possa, de fato, deslocar esse equilíbrio químico. então, nem sempre não foi para vocês. Apesar de ser possível fazer esse controle dessas substâncias em solução, nem sempre vai ser possível fazer isso. E aí, olha só, nós temos os cais de cor de prata, cor de prata, cor de prata, que nós já mostramos, né, cantar aí, cantar aí, cantar aí os bichinhos, muito legal. Certo? Então, voltando. o que nós temos agora? Dúvidas. Até aqui, pessoal, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar. Por favor, fiquem à vontade. meu celular está gemendo aqui, dizendo que já chegou a 20%, mas chegamos fios e fotos, né? que a bateria está se esvarindo pelo 4 GB. Mas, ele aguentou bravamente. Então, então, José, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Não tinha, né, que o equilíbrio de precipitação não é uma coisa que demanda muita, demanda aí muitas coisas, porque, afinal de contas, precisa de outras, de outros conteúdos, mas eu acho que o que vocês precisam não está de conta não. Mas, se vocês quiserem alguma coisa a mais aí para discutir extra-aula, fiquem também à vontade. Então, na aula que vem, nós vamos tratar dos equilíbrios de complexação. nós já fizemos aí um link para a próxima aula, quando nós tratamos da formação de compostos de amando no prato, que ele solubiliza esses compostos insolúveis, né? Então, na aula que vem, a gente vai tratar dos equilíbrios de complexação, os tratados executivos de complexação, que também é um negócio muito interessante, que também está no equilíbrio químico, certo? Nós vamos aqui, interrompendo as nossas gravations.